As pessoas fazem o que podem para cuidar da saúde, atividades físicas, alimentação balanceada, mas se esquecem de um dos principais fatores, as emoções, que interferem na qualidade de vida. A Débora sabe bem o peso da mágoa, situações do passado que a comerciante não consegue perdoar. Tem situações que são constantes, que você perdoa, mas vem de novo, perdoa, mas vem de novo. Então é assim, ela é como se você fosse mexendo na ferida por várias vezes, entendeu? A falta de perdão está relacionada com os conflitos emocionais, mas também envolve a saúde, especialmente o coração. Cerca de 300 mil pessoas sofrem ataque cardíaco por ano no Brasil. E segundo pesquisa apresentada no Congresso da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, A dificuldade de perdoar aumenta as chances de alguém sofrer esse tipo de infarto. De acordo com o médico cardiologista Dr. Danilo Martim, o coração responde a vários tipos de estímulos provocados por substâncias produzidas pelo organismo, como cortisol e adrenalina, que podem ser prejudiciais quando em excesso. Quando a gente tem muito estresse relacionado ao trabalho, ao trânsito, ao dia a dia mesmo, a gente tem essa produção contínua. Isso para o nosso organismo não é bom. Esse pico desses hormônios, ele faz com que a gente tenha algumas substâncias, algumas alterações hormonais, onde o pico de estresse e adrenalina vão ficar tão grandes que a gente consegue ter aumento do batimento cardíaco, aumento de pressão e vai fazendo as deteriorizações que vão causando alguns problemas em outros órgãos, como no coração. A psicanalista Marli Terraverde compara os sentimentos ruins a um copo de veneno que as pessoas tomam todos os dias, afetando diretamente o coração, que funciona como centro das emoções. Estes sentimentos represados, eles são como uma represa que, se você não tiver escape, uma represa precisa sempre ter um lugar de saída da água. Senão, a gente está arriscado a catástrofes mesmo. Brumadinho é uma delas. Você pode ter uma coisa que estoura o organismo, que estoura doenças. E o coração, que tem a ver com circulação, que tem a ver com pressão sanguínea, que tem a ver com tudo isso, pode realmente ser muito afetado. Andrea Piai, para a Rede Vida de Televisão.